A Brigada Municipal de Ipanema realiza buscas por um rapaz de 26 anos que se afogou no rio Manhoaçu. Olha só, próxima a ponte que faz divisa entre Ipanema e Simonésia. Segundo testemunhas, a vítima fez a travessia do rio a nado junto com um colega. No retorno à margem, a correnteza começou a arrastá-los e a vítima não conseguiu sair das águas. Gente, a gente fala disso aqui constantemente, né? A pessoa pode sofrer um mau sumo, pode ter uma câimbra, pode cansar. É, a quantidade de água que tem caído sobre Minas Gerais, às vezes, onde dava pé não dá mais. A Brigada se uniu aos bombeiros nessa segunda-feira para retomar as buscas em uma extensão de aproximadamente 10 quilômetros do rio, a partir do último lugar onde a vítima foi vista. Foi utilizada a técnica de movimentação de águas. É uma técnica específica, né? Você de casa talvez nem sabe o que é isso, eu também não sei. É a movimentação de águas, vai batendo, né? Batendo na água com o objetivo de agitar possíveis vegetações e impurezas do leito do rio, né? Para, nesse caso aí, desprender quem sabe a vítima, né? Que possa estar presa aí no fundo, em alguma galhada, né? As buscas continuam lá, equipe? Você sabe me dizer? Ah, suspenderam ontem, não é por causa de... e retomaram hoje de novo, né? É, que tristeza. Ó, gente, em cima da tragédia, cabe sempre a gente falar, né? Cuidado na hora de atravessar os rios. Cuidado, nosso Deus do céu. É triste para a família, viu? Cuidado, nosso Deus do céu.